Não foi amor, é isso aí Seu coração está dividido Tão confusa, ela diz que me quer Até chora, quando ouve a canção E eu diz pra ela, a que me dera As dores se amando a cada instante Você jogou fora, o cara que te queria E no sonhando acordado Aos poucos vai passando o dia O tempo vai te mostrar a verdade Eu sei não ser tarde Porque não vou sentir mais nada Por você Não foi amor O que você sentiu por mim Foi atração Ilusão do seu coração Não foi amor O que você sentiu por mim Foi atração Ilusão do seu coração Eu sei que estou vivendo por viver Valeu, abraço Valeu, abraço